O que é a sua vida? Eu penso que a primeira coisa quando eu entro dentro de campo é sempre procurar focar na minha família, porque é o que me faz, o que me deu praticamente a vida, assim vamos dizer. E é o que eu procuro me motivar mais, porque eles precisam de mim. E, no caso, quando eu estou fazendo uma partida boa, eles ficam felizes. O meu objetivo principal é deixar eles felizes e, por isso, eu entro com a minha vontade total, com toda a disposição para poder deixar eles felizes e ajudar a equipe também. Eu acho que isso tem que ser de cada pessoa individual. Eu acho que isso, por mais que você não vem jogando ou se você joga, eu acho que tem que ser igual, porque é o seu trabalho, é o seu dia a dia, é o seu ganha-pão e eu acredito que cada pessoa tem que se motivar, tem que procurar se motivar no que mais o deixa forte para poder fazer o seu trabalho bem feito. Na minha vida já foi para acontecer algumas coisas difíceis. Quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei um pouco triste. Fiquei bastante abatido, não tinha muita vontade para continuar fazendo o meu trabalho, buscando o meu sonho, mas, graças a Deus, depois eu pude botar a cabeça no lugar e pensar no que ela tinha me ensinado, o que ela queria para a minha vida e, graças a Deus, hoje, sou muito grato a ela e consegui meus objetivos e o sonho da minha família e da minha mãe. Tem algumas pessoas, meus treinadores de antigamente, quando eu era pequeno ainda, quando eu era praticamente uma criança, me ajudaram bastante, me incentivavam bastante. Eu agradeço a eles, agradeço também alguns amigos, principalmente amigos e a minha família, que é o mais importante para mim, o que me ajuda. Eu acredito que quando você tem uma cabeça boa, quando você está disposto a buscar o objetivo que você tem traçado para a sua vida, você consegue. Eu acho que o importante é o coletivo. Eu acho que, conforme eu procuro fazer o meu máximo, procuro fazer o meu melhor, me dou ao máximo, procuro passar isso para todos os meus companheiros e as pessoas que estão em volta de mim e acredito que, com isso, eu consigo ajudar as outras pessoas, porque as outras pessoas se motivam também, me olhando, me vendo fazer o meu trabalho bem feito. Eu acho que, assim, só assim, um ajudando o outro, eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa e alcançar os nossos objetivos.